Senhor, meu coração Não se elevou, nem meus olhos levantaram Não me exercito em grandes assuntos E nem em coisas elevadas para mim De certo eu fiz calar E sossegar a minha alma Qual criança desmamada Para com sua mãe Tal é minha alma Para comigo Espera Israel O Senhor Desde agora e para sempre Amém 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 De certo eu fiz calar E sossegar a minha alma Qual criança desmamada Pra com sua mãe Tal é minha alma Pra comer Espera Israel O Senhor Desde agora e para sempre Amém 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 Legenda Adriana Zanotto